E o pavilhão desportivo Vava Duarte está a receber a primeira edição do Praia League em basquetebol. Na tarde de ontem realizaram-se mais três jogos. O Vulcânico recebeu e venceu o Cidadela por 87-80, conseguindo assim a segunda vitória no torneio. Nazir Kaur foi considerado o homem do jogo com 29 pontos, 10 arremessos e 8 assistências. Segundo o confronto do dia, colocou frente a frente a Chada Panthers e o Plateau Warriors. Motivados em busca da segunda vitória, os Praia Warriors conseguiram assim o segundo triunfo por 95-81. No terceiro e último jogo do dia, o Ponta d'Água Gorilas venceu e teve assim a sua primeira vitória no torneio frente ao Palmarejo Sharks por 88-80. Alex Austin da Ponta d'Água foi considerado o homem do jogo com 26 pontos, 16 arremessos e 5 assistências.